A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A delegada do município de Tapes, Fabiane Bittencourt, concluiu nesta terça-feira, 12 de dezembro, o ciclo de palestras nas escolas do município, abordando os jovens nos temas ligados à prevenção e uso de drogas em sociedade. Durante os ciclos de palestras, diversas escolas do município foram visitadas, entre elas a Escola Patrício Vieira Rodrigues, CIEP, José Divino Barbosa Pereira e Escola Nossa Senhora do Carmo. Ao todo, mais de 700 alunos participaram dos encontros. O projeto deverá retornar no início do ano letivo de 2018, abordando este e novos assuntos tão importantes para a comunidade.